Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Porque uma grande porta havia aberto ali, porém havia muitos adversários. Isso aqui também nos ajuda a entender que a obra de Deus nesse mundo é um trabalho atrás das linhas inimigas. Mas ninguém pense que vai ser fácil a jornada, ninguém pense que vai ser tranquila, ninguém pense que não vai ter oposição. Até os primeiros discípulos, quando se converteram, quando foram chamados, os primeiros que foram chamados pelo Senhor, nós encontramos que eles foram o primeiro a contar aos seus parentes. Isso fala lá em João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, dois dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse, Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. João não buscava discípulos para si, mas apontava para Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer, mestre, onde moras? Isso, a pergunta que eles fazem para o Senhor já denota o interesse maior do que uma simples resposta de curiosidade. Onde vocês moram? Onde o Senhor mora? Ah, na rua tal, no brutal. Ah, tá, obrigado. Não. Eles querem seguir o Senhor. Onde moras? E eles dizem, vinde e vede. Foram, viram onde moravam e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. E o haviam seguido. E aqui uma coisa, esse ponto importante. Este achou o primeiro a ser irmão. Este achou o primeiro a ser irmão Simão. E disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no dia seguinte, que Jesus ia à Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betissaia, da cidade de Andréia e de Pedro. Filipe achou o Natanael. Olha como interessante aqui. Um vai chamando o outro, um vai comunicando para o outro, um vai avisando o outro. E assim sempre foi o Evangelho. Mas aqui esbarra, né? Filipe achou o Natanael e disse-lhe, Havemos chamado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Então essa reação, essa reação de Natanael é típica do que nós encontramos logo que nos convertemos, né? Saímos com aquela alegria tão grande para pregar para a nossa família, para pregar para os nossos amigos, para falar o que aconteceu conosco e de repente a gente bate numa parede. Num Natanael, aí no meio do caminho, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque Nazaré era uma cidade que tinha uma fama ruim. Mas o Senhor Jesus, embora ele fosse chamado de Nazareno, nós sabemos que ele não era de Nazaré. Ele era de Belém. Mas como ele morou muito tempo em Nazaré, acabou fazendo com que as pessoas considerassem que ele vinha de Nazaré. Então quando nós nos convertemos, nós vamos com alegria contar para a nossa família, contar para os nossos amigos, mas devemos estar preparados porque vai haver porta fechada. Nós vamos dar com a cara na porta, em alguns casos sim, como aconteceu aqui. Mas a solução que teve aqui para Natanael é quando o Senhor Jesus o vê. E Natanael fala, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe me te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então nós sabemos que, por mais que a gente insista em querer passar conhecimento de Deus, conhecimento de Cristo para as pessoas, nada vai acontecer, a dúvida vai permanecer e a incredulidade vai continuar, a menos que o Senhor faça a obra. É ele que vai convencer a pessoa, como ele convenceu Natanael aqui. Eu te vi estando tu debaixo da figueira, ele viu que aquele homem não era um homem comum. Ele sabia coisas que outro não saberia. Então é muito importante isso, nós não nos... Às vezes a gente fica até impaciente, né, com membros da família, que parece que não entende de jeito nenhum. E nós ficamos naquela insistência de, ore, entregue na mão do Senhor e deixe o Espírito agir. Deixe o Espírito Santo agir. Quando nós entramos na frente, certamente vai dar errado, né? Nós não vamos ajudar, nós vamos atrapalhar. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo. Agradeço a todos 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 os livros e o aplicativo. Obrigado.